O governo do estado começa a entregar aos municípios cartões do programa Mais Inclusão que irão beneficiar 5 mil trabalhadores autônomos aqui em Sergipe. É uma nova modalidade do auxílio emergencial em esfera estadual. São parcelas no valor de 200 reais para trabalhadores autônomos e informais em situação de pobreza ou extrema pobreza inscritos no cadastro único para programas sociais. Os cartões serão distribuídos por meio das Secretarias de Assistência Social dos municípios Segipanos no decorrer desta semana. O auxílio é um suporte para alguns trabalhadores que ficaram sem renda neste período de pandemia. Ou seja, aí no seu interior procure a Secretaria de Assistência Social, vai verificar se você tem direito a esse cartão.